A aposentadoria é um direito essencial à classe trabalhadora. É a forma que o trabalhador e a trabalhadora dispõem de participarem da renda nacional que ajudaram a construir e, com isso, garantir os seus sustentos e de suas famílias sem terem que continuar vendendo a sua força de trabalho. Todavia, no contexto da contrarreforma da Previdência Social, esta aposentadoria tem sido corroída em relação aos seus valores, ao tempo de usufruto e, sobretudo, em relação às limitações de acesso. Este movimento tem se dado paralelamente ao fortalecimento dos fundos de pensão. Foi nesse bojo que a Fompresp foi criada em fevereiro de 2013. A Fompresp representa uma normalização de uma retirada de direitos na medida em que a aposentadoria integral foi retirada do conjunto dos servidores públicos, em particular, das docentes e dos docentes das instituições superiores de ensino federais. Nesse sentido, a categoria conhecer qual é a sua dinâmica, quais são os seus riscos, quais são as diversas variáveis que envolvem a situação de um fundo que de Previdência tem muito pouco, é importante. Este fundo de pensão não oferece qualquer garantia de um benefício capaz de atender às necessidades da classe trabalhadora. Exatamente por isso, o Andes fez uma campanha de não adesão a Fompresp anos atrás e o último, o Conad, deliberou pela retomada desta campanha, que está sendo apresentada sob o título Fompresp – Garantias de Incerteza. Esta campanha tem um duplo objetivo, por um lado, fortalecer a luta em defesa da aposentadoria integral e com paridade e pelo fim da contribuição de aposentados e pensionistas no contexto da luta pela revogação da contrarreforma da Previdência. E por outro, denunciar a incapacidade da Fompresp e de outros fundos de pensão de assegurarem garantias de proteção futura. A campanha pretende socializar as diversas situações que envolvem a Fompresp na sua situação no mercado financeiro e, sobretudo, fornecer, subsidiar mais informações para que o conjunto das docentes e dos docentes possam opinar e possam tomar as suas decisões. No âmbito dos estados e municípios, a Instituição de Fundos de Previdência Complementar vem seguindo os mesmos parâmetros do Fompresp, vem reproduzindo as mesmas mazelas e vem, portanto, se constituindo de maneira igualmente insegura. Nesse sentido, a todas e todos os docentes de estados e municípios, é importante conhecer a experiência do Fompresp, é importante conhecer os seus problemas, porque também é muito semelhante a realidade que vem se instituindo nesses âmbitos. Por isso, é fundamental que as sessões sindicais se envolvam no debate, realizando seminários, discussões com a categoria e difundindo o conjunto de material que será produzido ao longo da campanha. Sua luta muda a vida.